Olá, amigos! Tudo beleza? Tudo legal? Amigo, mais uma final presidencial, vamos dizer assim, né? E antes eu quero agradecer um amigo de Tocantins, Araguaína, Jeff Ferreira. Ele me mandou uma final que eu achei muito interessante, mas muito, de uma importância muito grande para aqueles que estão começando a jogar dama, porque dama a gente aprende pelo final, depois meio de jogo e abertura, certo? Mas esse é um assunto que eu vou falando aos poucos. Eu quero falar da final que ele me passou, que eu achei muito legal, uma importância. Eu vou demanchar a posição e vou colocar a final que ele me mandou, que eu achei uma importância muito legal. São três peças contra três, certo? São peças em B8, F8 e F4. Tem as brancas, né? Tem peças em C5, G1 e H2. Só para lembrar, as brancas estão indo daqui para lá e as pretas estão vindo de lá para cá, ok? Essa final aqui, as brancas jogam e ganham, ok? Mas para mim falar dessa final, exclusivamente dessa final, eu tenho que mostrar outros conceitos, outros temas. Eu vou demanchar aqui, deixar essa final aqui, bem básica. As brancas jogam agora, C5, D6, as brancas jogam aí, empata. Por que eu estou mostrando dessa forma? É o seguinte, se as pretas não conhecerem o tema de empate, vai perder. E as brancas, se não conhecerem o tema de ganho, apesar de ser empate, também não vai ganhar. Aqui nesse caso aqui, a posição da empate. Eu vou mostrar como empate e os erros que podem acontecer. Aqui depois do C5, C5, D6, o que é C? E7, C5 também, E7, E5, D6. A posição é de empate. Agora, para empatar, tem que ser bem preciso, F8, G7, D6, E7 e B8, C7. Só assim empata. Qualquer outro lance, vai perder. Aqui faz dama em F8, dama em F8. G7 pode ser jogado em F6 ou H6, vai dar a mesma coisa. Se vir para B7, dama de F8 em C5. E para empatar, só tem o lance, que é F6 e G5. Se joga F6, E5, fica perdido. Tem duas maneiras de ganhar de branca. Por isso que eu estou focando nesse tema. Porque se não conhecer esse tema aqui agora, não ganha. Agora aqui as brancas tem duas maneiras de ganhar. Bem simples, fácil, não é difícil. A dama de C5 pode ir para E3 ou para A7. As duas maneiras ganham. Porque se avançar, ataca, vai ganhar uma peça. Se jogar, joga em B8. Está travando essas duas peças, vai ter que sair. Toma, quando jogar, marca. Bem simples, certo? Então vou voltar. A outra maneira fácil de ganhar também é E3. Jogando de C5, E3. Obriga a jogar a peça de C7 para D6. E agora tem o tema de ataques por trás. Dama em HC, jogando em F8. Esse é um ganho que a gente já conhece. De temas, de livros, de vários finais que dá esse tipo de posição. Então jogou lá. Aonde jogar. Qualquer uma das duas peças que você for jogar, vai atacar em F8. E vai atacar em G7 e vai ganhar. Então, se jogar, ataca e ataca. Se jogar, ataca e ataca. Cair nesse tema aqui, quer ganhar também. Por isso que eu fiz questão de mostrar esse tema aqui. Ok? Olha. Está assim. Certo? Jogou aqui, está empate. Lembrando que para empatar, tem que vir para G5. Olha. Veio, 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 foi. Pode ser jogado para cá ou para cá. Dama em G5 e aqui está empate. Para cá perde, certo? Agora, por que eu foquei? Porque isso, afinal, acontece. De partida, né? Mesma coisa é esse. Se está assim. Certo? Jogou lá. Está empate. Vai dar a mesma posição da outra. Aí vem, olha. Com D8. Vem. Tem que jogar H8, senão perde. Joga H8. Ataca. Dama. Jogou em G7 e F6. Dama em C5. A mesma coisa. Se jogar, perde. Para cá, empate. E aqui está empate. Por isso que eu fiz questão de mostrar. Ok? Agora vamos voltar. Agora eu posso voltar e ver a final do draft. que me mandou. Achei muito interessante. Está assim. Está assim. Está assim. Está assim. E aqui agora? Está assim. Agora aqui, as brancas jogam e ganham. Agora tem que conhecer o tema, né? Então, qual seria o primeiro lance? Está a peça. E joga. Agora aqui está ganho. Não entendo que pareça está ganho. Porque não tem defesa. Por que ele aqui está ganho? Porque essas duas peças aqui, ela cria um corredor. Entendeu? E esse corredor é o tempo suficiente para as brancas ganhar o tempo de ganho. Quando ela fizer dama em F8. Então, aqui eu vou mostrar rapidamente. Esse aqui perde rápido. Perde rápido. Porque vai fazer dama em D8. Se jogar aqui, ataca. E pega o carreirão, né? Ganha e ganha, né? Se der para trás e marcar, a função é das brancas. Dama. Não pode matar. Porque a marcação é das brancas. Sai da frente. E ganha, certo? Vou voltar de novo. Jogou lá. Aqui perde. Agora vamos para a linha principal. G7. D6, G7. B8. Para ir para aquele mesmo sistema que eu mostrei, certo? Agora dama lá em F8. Certo? E agora tanto faz. Para lá ou para cá. Vamos ver que venha aqui. Para F6. Agora é o seguinte. Dama em C5. Dama em C5. E aqui a gente vai cair naquele tema. Aqui a gente já sabe que está ganhando. Por isso que eu fiz questão de mostrar aquele tema. Aqui a gente já sabe que ganha, né? Que vai botar dama aqui. Vai lá e ataca por trás. Entendeu? Então a gente já sabe que ganha. Então o que a gente tem que fazer? Ela tem que vir para G5. Que é a linha do empate. Mas quando eu jogo a linha do empate. Olha, vai para G5, né? A dama que está em C5. Tem que saber dar os tempos. Porque como eu falei. Que essas duas peças aqui. Vai ajudar a ganhar. Ela tem que ganhar o tempo certo. Então a dama que está em C5. Dá um tempo em B4. Entendeu? Um tempo precioso. Para fazer essa peça andar. Para H4. Porque se vir para F4. Eu vou atacar e vou atacar. Certo? E se ele jogar de C7 para B6. Eu vou ter o tempo que eu quero. Atacar. A peça. Ataco. Ele volta. Volta não. Aliás. Vai para H4. Agora eu pego a dama que está em D6. Não vou jogar em E1. Não vou jogar em B4 de novo. Para ganhar o tempo que eu quero. Porque se jogar com a peça. Eu ataco. E vou ganhar ela. Então. E se ele jogar com a peça. Dama em E1. E ganhou. Por isso que eu fiz questão. É mostrar primeiro o tema. Porque se a gente não tem o conhecimento. Daquele tema. De empate. Esquece. A gente não vai tentar. A gente vai ficar perdendo tempo nisso aqui. Então. Eu vou voltar de novo. Mais uma vez. Está assim. E aqui está perdido. Porque essas duas peças aqui ajudam. Criam um corredor para a dama. Então. Jogou em G7. Peça em E7. Para cá. Perde rápido. Vem para B8. C7. Dama em F8. Vem. Tanto faz. Para agora. Para cá. Vamos para cá. G7 até F6. Dama em C5. E aqui a gente já conhece o tema do primeiro. Então. Se vir aqui. A gente já viu que ganha. Se vir aqui. A gente já viu esse tema. É só dar um tempinho aqui. Mas todos não vão jogar mais lá. Então. Eu vou parar aqui. Vou parar aqui. A gente já viu esse. Esse aqui. Ganha assim. Só ganha porque a gente já conhece aquele tema. Ataco. Vamos fazer assim. Vai. Aqui. Toma para cá. Toma. E ganha. Então. Vamos voltar de novo. Está assim, né? Assim, assim, assim. Deu. Foi lá. Jogou. Foi. Foi. B8. 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 C7. Dama em F8. Ó. Dama em F8. Jogou de G7 para F6. E dama em C5. Dama em C5. É. A gente já viu esse aqui. Agora em uma invogação. Vamos usar só uma variante. Jogou em G5. Aí dama agora em B4. A gente já viu que perde. Já viu que perde. Aqui a gente já viu que perde. Por causa desse. Ó. Não pode ninguém te atacar por trás. Então ele vai ter que vir aqui. Aí. Vai. Se vir ataca. Vai cair no mesmo tempo. Certo? Então. Agora a gente vai mudar. Agora o seguinte aqui. Tá assim. Tá assim. Foi lá em C5. Jogou G7. E7. Lembrando que isso aqui ganha muito fácil. Não pode ter dama lá. Entendeu? Muito fácil esse. Eu vou até mostrar. Só para a gente ter uma. Uma cor de face aqui. Jogou lá dama. Ó. E aqui ó. Esse ficou mais fácil. Porque a dama já está marcando as duas. Só que ela tem que ganhar esse tempo. Como é que ganha esse tempo? Ou jogo para cá. Ou jogo para cá. Porque um dos dois vai ganhar o tempo. Vamos jogar aqui. Então ela vai vir. Agora ataca. Vem. Ataca. Tá preso. Ataca. Ataque tem que vir. E conseguir ganhar o tempo. Certo? Então. Essa é muito fácil. Então vamos voltar mais uma vez. Foi. Em D6. F. 8. G7. C5. D6. E5. C7 aliás. B8. C7. Dama em F8. Dama em F8 ó. Agora. G7. F6. Dama de F8 em C5. Certo? Agora. Vamos de novo aqui ó. Em. 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 F6. F6. G5. Quando eu jogo F6 G5 agora aqui ó. Dá um tempo para cá. Para mim para eu fazer ele vincular de cá. Descarreirão. Então. Essa aqui a gente já viu. E essa aqui a gente já viu. Ah. Vou botar um tempo agora aqui ó. Ah. Beleza. Se der um tempo aí ó. É. É o seguinte. É só atacar a peça. Obriga ele vir para cá. Quando ele vem para cá. Eu volto. Com a dama na V4. E. Tá ganho. A peça tem que jogar. Essa aqui jogar eu ataco. Então. Vamos ver que ela joga. E eu. Fez o V. E ganha. Nessa final. E por isso que eu fiz questão de mostrar primeiro esse tema aqui ó. Antes de mostrar esse outro. Certo. Porque esse aqui é empate. Mas quando tem duas peças aqui ó. Fica perdido. Ah. Mas essa posição acontece. Isso acontece. Tem como acontecer de uma partida. Claro que tem. Isso aqui vem de várias posições de jogo. Mas eu vou botar aqui uma rapidamente. Para ficar bem. Bem. Bem explicado ó. Vou montar as peças aqui. Lembrando que a espécie está em cima né. Do vídeo. Qual a questão é eu mostrar dessa forma. Que é a melhor maneira de a gente aprender. Finais de dama. Como é que eu vou chegar naquela final. De uma partida. Jogada. Lógico. C3. D4. D6. C5. D2. C3. C7. D6. C3. D4. D6. A5. D4. Toma para B6. E A5. Toma para C7. Certo. D4. C5. Né. Tomou de B6. E A3. Tomou para C5. F5. G3. F4. Troca. Última tomada. H2. F4. Veio com G7. E3. F4. F6. G5. Seguido de F2. 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 E3. H8. G7. H8. G7. B2. C3. G7. G7. F6. A1. B2. C7. D6. Agora. Agora. C1. C1. D2. Toma de D6 para B4. E A3. Toma para A5. Legal. Posição normal. Aí vem com D8. Pulsão pacífica, né? A3. B2. A3 para trocar para trás. Aí agora vem com E7. Faz a pressão aqui. Agora troca para trás. Toma de A5 para C3. E agora tomando. E agora F5 trocando. Posição normal ainda, né? A3 e B4. Beleza. A3 e B4. Troca. Em G5 e F4. Toma. Toma. Última tomada. H6 e F4. E1 para tentar ganhar a peça. E1. F2. Vem com B8. A7 aliás. A7 e P6. Porque se atacar a peça, né? Ele joga aqui. Deixa tomar. Aí dá aqui. Faz dama, né? Então, beleza. Só que quando ele faz isso. Ele não vai atrás da peça, né? Ele. Ele dá um tempo aqui, ó. G1. H2. E agora. Eu poderia jogar esse. Poderia jogar esse. Mas vamos dizer que ele joga esse aqui, ó. Para tentar você ir lá para frente. Vai dar empate também. Mas aqui, ó. Vai cair naquele tema. Dá aqui. Em D2 e E3. Então toma. Toma de C3 para E1. Toma de A5 para C3. E dá 2. E H2. Toma para D6. Posição. Que a gente viu agora há pouco na final. Não é a mesma final. Mas isso aqui é uma final de uma partida. E que a gente sabe que é empate. Se não conhecer o tema. De empatar. Vai perder. E certamente eu vou conhecer. Como ganha também não vai. Porque a espelha pode cometer um erro. E me comete. Quando joga assim, ó. Vem. Vai. Vem. Vai lá. E o muito cometeu erro. Porque. Vem para cá. Porque tem mais opção, né. Errando realmente. Tem fundamento. Aí quando joga o D6. Aí joga aqui acima. Aí aqui cometeu um erro. Muito básico. Esse erro aqui. Pessoal pensa que vai estar no meio. Pensa que vai lá. Aí cometeu esse erro. Mas aqui empata. Ok. Então, amigos. É o seguinte. Afinal que o Jeff me passou. De Tocantins. A Araguaína. Muito legal. Abraços. A turma lá de Tocantins. Todos os da missa de lá. Agradecer muito a Jeff. Que me tem mandado essa final. A final que ele mandou é assim. Certo? Aqui está ganho. Mas lembrando que só é ganho. Por isso que dá a peça. E faz isso. A dama tem esse corredor aqui. E esse corredor faz as brancas ganharem. Se não fosse. Está empate. Ok. Então. Valeu. Até a próxima. Não esqueça de dar seu like. Curtir. Qualquer formação. De partida. De finais. É só mandar que eu vou fazer com o maior prazer. Valeu. Até a próxima.